É só aí, estamos de volta, agora são 16 horas e 42 minutos e estamos aqui, vamos direto já pra entrevista com o Gabi, estamos com o Gabi aqui. Salve gente, boa tarde novamente, desculpa o atraso novamente, mas estamos aí, tá bem mano? Como você tá, saudade? Estamos certinho, estamos certinho, segunda vez já na Nova Metrô. Segunda vez na Nova Metrô, segunda aí, de muitas ainda. De muitas, o Gabi, o pessoal aí que não conhece o Gabi ainda, o pessoal que tá curtindo a gente através da live, a Carol tá aí, tem várias mensagens já chegando. Qual câmera aqui atrás? Aqui ó, essa aqui ó, estamos filmando aqui também, as duas. Gabi, filho do Rodriguinho, mas hoje, eu já falei isso, uma hora vai perder essa fama de filho do Rodriguinho e tá chegando, tá chegando. São sucessos que estão chegando, mas o pessoal que tá conhecendo agora a história do Gabi já tá descobrindo aí algumas composições, acabamos de tocar duas aqui. Camarim, que saiu semana passada e Ponto Fraco, que saiu uns dois meses atrás, um trabalho do Tiaguinho. São algumas das tuas composições, Gabi. É. O que mais que tem aí que a gente conheça? Putz, ultimamente eu não... O Duh. Tem coisa lá no Duh. Do álbum, desse último álbum dele é Toda Maldade, acho que é o nome da música. Eu não sei o nome dessas músicas. Especialista não é tua, não? Não. Desse álbum da nossa sala é o Na Nossa Sala. Agora quem não quer... Não. Eu já tô sabendo, né? Já tô sabendo. Na nossa sala eu já tô sabendo e tudo o seu. Desse... Do Na Nossa Sala. E desse último é Toda Maldade. Meu tio é foda. Brinca. É isso aí. Quero mandar um abraço pra todos que estão curtindo. Estamos aqui com o Gabi, que se apresenta hoje na Cervejaria da Tuca. Quem não... Quem quiser curtir aí, tem uma agenda aí, tem alguns shows. Já já a gente vai passar toda a agenda de shows. Entrevistamos aí o pessoal. Vou ficar sabendo. Entrevistamos o Gabi uns três, quatro meses atrás. Foi em julho. Esteve aqui em Porto Alegre, ele e o Junior Lodge. E quando... E tava divulgando o antigo trabalho, né? O primeiro CD, aquele que veio com o clipe no túnel. Você lembra que a gente falou disso? Então, na realidade... Naquela época, até corrigindo um pouco mais, eu tava fazendo nada, né? Eu tava em Porto Alegre e eu falei, puta, vou lá no Junior lá. Mas... Eu não... Tava... Foi o único show que eu fiz, né? Esse trabalho agora, assim, que... Que a gente realmente pegou pra fazer o trabalho e... E criar uma parada legal. Tá ligado? Aquela época eu tava mais... A gente conversou, né? Mas agora, assim, é um trabalho que... Realmente tá sendo feito e tá acontecendo. Bacana. Dessa vez. Maurício, me ajuda nos recados aí, por favor. Com certeza. Tá bombando aqui. A Patrícia Santos mandando oi. Cláudio Nogueira, boa tarde. Oi, gente. A Lely Castro. Tô brisando no Gabi. Tô brisando no Gabi. Que isso, hein? Tô brisando no Gabi. Beijo, beijo. Olha aí. O Hugo Christianotti. Tá ligadinho também. Marcelo Silva. Miracema, Rio de Janeiro. Melhor rádio. Opa, valeu pela moral. Daiane Oliveira. Júnior, manda um salve pra galera do Rincão. Aí, tá ligadinho. Iscael tá ligadinho também. Tem recado aqui pro Gabi, ó. Débora dos Santos. Oi, Nova Metrô. Gabi, manda um beijo para os meus filhos Tuani e Alain. Que são seus fãs. Beijos. Beijos, Tuani e Alain. Tuani e Alain. Tuani e Alain. Beijo. Tamo junto. Tamo junto, todo mundo. Tem café. Ei. É aí. O Jorge também tá ligadinho. Sou fã da Nova Metrô. Tô ligadinho aqui. Direto Salvador. Ligadinho aí. Tamo junto, Salvador. Elenara Santos. A Elenara me chamou. Falou, ai, manda o Gabi mandar um beijo pra mim. Beijo, Elenara Santos. Tamo junto. Isso aí. Daniel Flores também dizendo, ai, esse guri é bom, hein? Monstros. Carol Thomas. Não sabia que o Gabi era compositor. Carol. É. Todas as músicas ia do cara. Tem barra. Eu sou compositor antes de tudo. Eu comecei o mundo da música compondo até na realidade. Foi. Aproveita e já fala um pouquinho como começou essa história de compor. Assim, como foi? Foi induzido. Mano, foi muito louco, na real. Tava morando nos Estados Unidos. Na real, nem morava com meu pai. Eu morei um tempo lá. Pouca gente sabe. Mas estudei dois anos lá. Dos meus 13 aos 15 anos. E aí eu entrei numa vibe de começar... Eu comecei a mexer com música lá. Não sei porquê. Isso que eu tinha meu pai, que tinha estúdio. Eu nem ligava pra nada. Aí eu fui pra lá e comecei a escrever umas músicas. Comecei a escrever umas músicas não. Minto, desculpa. Escrevi uma música. E essa primeira música que chama Já Não Dá. Ela foi gravada pelo Tiaguinho. Foi por isso que eu comecei a escrever. Dá uma... É... Já não dá. Ficar sofrendo por sua causa. Já não dá. Te dar meu tudo e ganhar nada. Já não dá. Você zoando com a minha cara sem nem ligar. Te juro que eu tentei, mas não dá. E a seleção? Entrou no solo, no primeiro dele. No segundo. O primeiro foi aquele EPzinho, né? Foi no segundo. E aí, tipo, foi nessa vibe aí. Aí eu escrevi essa música e mandei pra ele. Ele curtiu muito. E aí ele gravou. Aí foi onde que foi, pô? Aí te incentivou a... Me incentivou a começar a escrever mais. Aí nesse álbum mesmo que ele já tava criando, eu escrevi mais duas músicas só. Eu lembro dessa época. Foi muito louco. E exatamente essas três músicas que eu escrevi no tempo, eu entrou nele. Caramba, mano. Foi também a Pra Que Viver Nesse Mundo, essa música que chegou a tocar na rádio bastante. E moda. Também não foi muito divulgada. Hoje a galera... Acho estranho isso também, até aproveitando pra falar, que a galera faz álbum e não trabalha tudo. Acho muito loucura isso também. É doido. A galera faz um álbum de 15 músicas pra acreditar em três. Verdade. Tinha que ia trampar as 15 músicas. Não, certo era esse, sei lá. Mas enfim. Tá aí. E foi isso. Hoje saiu o CD do Rodriguinho, de seis faixas, quatro são tuas. Quatro são minhas. Doideira. Doideira. Então tá aí, pessoal que não conhece. O Gabi, tá lá. Eu não consegui curtir ainda. Antes saiu o CD do teu pai. Você não ouviu ainda? Não. Saiu o CD do teu pai, eu botava lá. Júnior Belo já botava no canal. Nossa, verdade, hein? Você era o primeiro. Vai ser ainda. Você vai ver ninguém que eu louco. A galera tá esperando você. É isso aí. Gabi, então vamos falar desse novo trabalho. Saiu de Porto Alegre em julho. E aí veio... Me lembro... Tava falando... Tava mostrando pro Maurício. A gente foi caminhando até o Santander. Quando voltei, eu falei... Meu, o Gabi, eu vi o dia que tu postou, cuidado, voz e violão encostado numa janela, no teu quarto. Nossa, esse vídeo é um bombô, né? E aí eu pensei... E aí a gente tava conversando. Eu e o Maurício, a gente fala muito sobre música. Ele disse... Meu, mas a diferença do cuidado, que não precisa... O Maurício, como ele é artista, ele é cantor, ele sabe mais... Meu, sai mais rápido. Sai mais rápido. Não precisa botar o cavaco, não precisa botar o pandeiro. Ah, tá falando sobre as produções. Sobre a data que tu gravou o voz e violão na tua casa, na tua cama, e em dois meses, em um mês, já tava pronta a música, velho. Demorou. Aí vocês se confundiram aqui. Essa música eu já tava... Eu gravei ela antes de escrever ela, na realidade. Foi muito louco. Tipo, eu produzi a música antes de eu... Aquele voz, aquele vídeo... Eu tinha o começo dessa música. Essa música foi assim, eu tinha... Tudo bem, é necessário... Aí eu tinha até o refrão, assim. E aí eu não tinha terminado o refrão, na real. Eu produzi ela, e depois eu escrevi o refrão. E, tipo, aquele vídeo, então, eu já tinha... Já existe? Eu nunca já tinha produzido ela há uns três meses, já. Ah, entendi. Essa música, ela tava... Eu tenho muito mania disso. Eu até tenho música hoje que eu já posto, que eu vou soltar só em setembro. Entendi. Porque, tipo, eu tenho mania muito de produzir a música, eu seguro mesmo bastante tempo, até... Eu gosto de soltar da maneira certa, acredito que um trabalho é muito além de soltar a música, né? Entendi. Então eu gosto de sempre esquematizar uma parada legal. Porque foi muito rápido, me chamou a atenção, foi muito rápido, né? É, mas já tinha ela pronto. Eu soltei o voz e o violão só porque eu tava em casa de bofa, vou gravar um vídeo. Mas ela já tava gravada há muito tempo. E uma das perguntas que mandaram pra gente foi, como é que aconteceu esse convite, ou foi uma procura do Gab pela GR3? Como é que foi isso? GR6. GR6, desculpa. Aconteceu que meu pai gravou com... Gravou um álbum com o Livinho, né? O Livinho procurou meu pai. Perfeito. Gravou um álbum acústico, que até o Livinho não soltou, vou até perguntar pra ele, que eu não sei porquê também. E aí eu tava nesse dia que eles estavam gravando e... O Livinho simplesmente gostou de mim, assim, sei lá. A gente conversou um pouco. E a galera fala... A galera fala, não. O Livinho, ele é bem marrudo mesmo, assim. Ele não é um cara tão amigável na realidade. Você não... É difícil você... Você não bateu... É, é difícil... Não, não é nem se não bater. Se você não encontrar ele no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, você nunca vai conseguir ter uma conversa com ele. Porque ele é... Ele é bem fechado. Fechado. Mas esse dia era um dia bom, ele tava de boa e eu conversei com ele. E ele gostou. E nesse primeiro dia ele já me falou, mano, vamos gravar um bagulho junto. Logo de cara. Aí passou, tipo, eu lembro que isso era começo do ano, passou o carnaval. Era a época de carnaval. Aí peguei e chamei ele no WhatsApp e falei, e aí, mano, tal, vamos se ver. Que louco isso, lembro até hoje. Vamos fazer alguma parada aqui, não sei o que lá. Ele falou, mano, depois do carnaval eu te chamo, tô mal corrido e tal. Eu falei, ah, desculpa de artista, não. Tô no carnaval corrido e o cara nunca mais vai me chamar. Coisa nenhuma. Eu lembro que era o primeiro dia que acabou o carnaval. Ele pegou e me ligou. Oi, e aí, mano, onde você tá? Vem aqui pra GR6 hoje à noite. E aí eu gravei com ele e depois eu assinei, na realidade. Eu acho que ele me testou, assim, na real. Porque eu cheguei e produzi a música na frente dele. Escrevi a música, mostrei pra ele. Falei, puta foda, vamos gravar. Aí foi quando eu assinei com a GR6. Tanto é que pouca gente sabe, mas o Livinho é meu empresário, na realidade. Caramba, velho. É, o Livinho que me levou pra GR6. Ele é meu empresário. Tu vê, velho. Não sabia. Então ele aqui foi através do Livinho, de uma gravação que ele fez com o meu pai, que eu conheci ele. Tanto é que eu nem tenho muito contato com o senhor, nem conheço ninguém muito da GR6. Eu conheço o Livinho mesmo. Troco ideia com ele. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu deveria ter pesquisado. Tem café tua? É. É tua e tu convidou... Me do Junior Lorde. Caralho. Me do Juninho. E aí eu convidei o Ariel. Ah, entendi. Eu fico nisso. A galera que tá trampando comigo agora tá vendo. Eu gravo muita coisa simultaneamente. Eu gravo um bagulho aqui, outro ali, outro ali. Eu testo uma coisa aqui, outro ali. E essa música com o Ariel, a gente gravou por muito acaso, assim. Mas ficou muito louco. Foi a primeira a ser lançada, né? Foi a primeira a ser lançada. Foi a primeira a ser lançada. E foi lançada mais pelo Ariel, porque eu nem queria soltar. Ele falou, vamos soltar logo. Ficou demais. Tá em quanto já, Gabi, o acesso? Puta, mano. Pior que eu não sei, mas eu lembro que o pessoal fala 25 milhões. Sei lá. É isso aí, Maurício. Me ajuda aí nos recados que eu não tô conseguindo aqui. Certinho. A Fernanda Antunes pediu um beijo. Beijo, Fernanda Antunes. Rodrigo Dutra. Oi, infelizmente minha filha tem uma prova importante no colégio. Boa. Ficaria muito feliz se o ídolo dela, Gabi, mandasse um beijo pra ela. Sharon, o nome dela. Sharon. Beijo. E pediu pra cantar um pedacinho de cuidado. Que bom que ela tá na escola, tá vendo? É. Ele ia trazer ela aqui. Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda. Cuidado pra não se queimar. Vou dar o tempo que cê quer. Me liga quando cê quiser. É muito louco quando a gente transar. Só não me faça esperar. É assim, papito. Tá aí. Tá aí o Diego Cavalcante. Sou muito fã das suas músicas. Um abraço. Tamo junto, moço. Tem uma mensagem legal aqui. Ah, tá aqui. O Igor Oliveira. Pergunta pra ele se ele vai parar com as músicas românticas. Porque as românticas dele são muito ótimas. Machuca o coração. Não. Eu tô tendo até um grande problema com a GRC. Que eles estão me pedindo pra parar de gravar música romântica. Porque eu só gravo música romântica. Tu vê. Eu tô até mesclando. É, eu sou muito romanticão. Nunca vou parar. O time que tá ganhando não... E assim, eu vou soltar umas músicas mais pra cima. Mas mesclando também. Porque não tem como fugir. Mas parar com a música romântica não. Legal. O Anderson Camargo. Nosso parceiro tá sempre conectado aqui com a rádio. Aí, ó. Cheguei agora na entrevista. Já perguntaram sobre o clipe do pai dele, Camarim? Por quê? Porque o Anderson Camargo... A gente tava conversando. E ele é um dos muitos que não entenderam o clipe. Aí eu tentei explicar pelo que eu entendi. Que tem a parte da menina... A bruxa dá uma bebida pra menina. A menina... Eu expliquei. Daí ele falou. Mas mesmo assim eu não entendi. Porque o que os monstros têm a ver? E ele tem a curiosidade de saber se tu sabe alguma coisa sobre isso. Então, eu sei. Eu sei. Meu pai, ele fica indignado. Quando ele postou o clipe que ninguém entendeu, ele ficava explicando 15 vezes. Eu sei exatamente o que aconteceu. Ele teve uma... É meio louco. Mas é que hoje a gente tem muito... A cabeça aqui... A letra da música tem que ter muito a ver com... Não tem nada a ver. Ele fez realmente uma parada meia parte. Foi uma brisa. Tipo, que eles chegaram, tocaram no lugar, né? Você vê que a galera tá tocando. Fizeram um show e subiram pro Camarim. E tinha umas minas no Camarim. A metade do clipe até então é essa. Aí eles tão curtindo, curtindo. A menina... Você viu que ela deu uma bebida pro meu pai? Que é a que a bruxa deu. Que era a que deixou o meu pai louco. E ele começou a ver Monstro. É simplesmente uma historinha simples assim aqui. A letra não tem muito a ver, mas nem é pra ter também. E vem outros aí, né? Uma arte à parte, né? E vem outros aí. Tá vindo vários. Meu pai tá gravando muito o clipe. Tu tá num lá, né? A gente gravou um clipe que é eu, o Livinho e ele. Da samba. Uma regravação da música que eu lancei no meu álbum mesmo. Só que nessa versão em pagode, que a gente até fez o clipe também. Logo, logo vai soltar. Logo, logo vai soltar. Tem mais aí? Fagner da Silva ligadinho. A Carol Tomaz. Já lançou o Pressentimento Bom? Não lançou o Pressentimento Bom. Inclusive, essa música é uma música que em todo lugar que eu vou, a galera me pede bastante. Tem várias prévias, né? Tem muitas. É, eu e o Livinho uma vez, a gente fez uma live e hoje a galera tá rápida, né? Porque a gente deixou a música inteira tocando. Então a galera pegou o áudio dessa live e colocou. E o áudio nem é tão bom. Só que a música é tão legal mesmo que todo mundo começa a escutar. Mas ela vai demorar um pouquinho ainda. Falta uma diária pra gente gravar ainda do clipe. A gente gravou tipo metade do clipe, assim. Então eu não sei quando vai lançar. Tá produzindo muito, né, cara? Isso é, eu e o Maurício, a gente vê, assim como várias pessoas que acompanham o teu pai, vê muito. O teu pai, a gente sobe as matérias, a gente fala, é o terceiro CD do ano. Porque teve um... Desde a segunda saída dele, dos Travessos, você já lançou quatro CDs, cara. É. Lançou o Xingaí, lançou o Ao Vivo, lançou esse, lançou o Em Família. Quatro CDs em dois anos, nem isso. É, e a gente vai lançar, inclusive aproveitando nisso, a gente vai lançar um álbum dia 15 de dezembro. Legado, um álbum acústico, voz e violão. A gente fez uma mistura bem legal, assim. Tu, ele e a família? Não, só eu e ele. Só ele. E tipo, a gente misturou, por exemplo, o Xingaí e Cuidado. É tipo um mashup, assim, de umas músicas nossas. Aí é Tem Café e... Uma História Assim. A gente foi juntando umas músicas, enfim, não dá pra explicar muito. Sim, sim. E isso vai ser um projeto com vídeo. Já gravamos tudo, dia 15 de dezembro já solta tudo. É o que a gente tá falando, é muita... É, é possível. Eu acho que o Rodriguinho pegou isso lá de fora, velho. É muito material que ele vem produzindo, velho. Alguns chamam de sorte, mas é trabalho. É trabalho. Inclusive, aproveitando, já hoje também vai lançar uma parada nova. Aí, ó. Aí. O set do... Eu não sei. É esquadrão do verão, eu acho. O set do DJ Pereira que eu participei com os MCs. Eu, o Livinho, G15. Não sei se chegou a ver um. Não. Teve uma parada que eles fizeram que... Pô, é estourada essa parada. O set do DJ Pereira, eles fazem isso igual lá fora, né? Os gringos fazem muito uma parada do DJ com participação de um monte de artistas. Sim, sim, sim. Eles fizeram... Sim, o primeiro dele foi o Maloca, não foi? Exatamente. Essa é a continuação dessa parada. Legal. Que é eu, o Livinho, G15... Caramba. Maneirinho, Kevin... E já era. Só a gente e o Pereira. Vai soltar hoje oito horas no canal da G6. O pessoal que tá assistindo aí fica ligado. Que legal. É isso aí. Qual o nome do CD, Gabi? Teu CD. Melhor Viagem. Oito Faixas. Oito Faixas. E tô fazendo um clipe de todas, na realidade. Até começar a soltar coisa nova mesmo. Tô terminando já. Tenho curiosidade pra saber como é que é teu show. Não conseguir acompanhar o teu show. Cara, eu não conheço a cervejaria da Tuca. Tu vai conhecer a cervejaria da Tuca? Eu moro aqui e não conheço. Já conheceu? É, aquela vez que eu vim, eu já tentei lá. Ele não gosta de sair. Cadê o off? Eu não saio muito. É, eu não saio também. Sou meio velho. Você sai, mas vamos no show. Não, não vamos sair. Vamos no show. No show é diferente sair. Eu tenho curiosidade pra saber como é que é o teu show. Inclusive hoje a gente vai começar um show novo, né? Hoje eu também tô curioso pra saber como é que é o meu show. Quem é o DJ aí da parada aí? O Andinho, tá sentado ali. Tá aí. O Andinho, meu DJ. Camilo, meu fotógrafo. Pedro, meu segurança. Vini, meu produtor. E o Romulo, nosso auxiliar. Boa. Isso aí, equipe grande, hein? É, equipe grande. Teve um artista da GR6 que veio aqui dar entrevista no programa do LK. Mãozinha. Mãozinha. Veio ele mais 18. É. A galera acha que é. Fiquei indignado esses dias. A galera acha que não tem nada, né? Ainda mais eu. Eu tô tendo uma parada que é muito louca. Eu não canto funk. Né? Mas todo mundo hoje, assim, através da GR6, me vê como um MC. Que também de boa. Mas só que, tipo, a galera trata muito o trampo, assim, como se não tivesse nada sempre. E a gente que tá tentando fazer um bagulho melhor, tipo, eu cheguei nos primeiros shows, eu tinha problema porque eu levava meu violão. Os caras falavam, ué, mas MC com violão? É, gente, eu quero tocar um violão aí. Posso tocar violão? Um lugar que não tinha como tocar porque os caras não tinham equipamento porque os MCs não têm isso. E aí eles já nem fazem questão de nada. É muito louco, véi. Entendi. Por causa dessa parada. Mas a gente, é muito trabalho. Deixa eu entender na GR6 o pessoal. É uma das nossas conversas, né? É muito trabalho. Eu falei que a aceitação ali do público da GR6 com o teu trabalho foi muito legal porque... É muito louco. É um artista que faz um ritmo diferente, né? E ali era um canal focado no funk. É. E aí entrou o Gabi com um estilo totalmente... Meu, a tua orelha tem que ficar vermelha porque a gente fala direto de ti aqui. É. Não é rasgação de cedo. É, fala bem. Fala bem, pô. Umas duas semanas atrás, até que o Wesley trouxe aqui o... Não me deixa mentir, a gente entrevistou o Lucas e orelha e eu falei de ti. Ah, o Lucas e orelha é meus parceiros, pô. Eu... Qual o som que tu faz? Eu denomino como black, né? Mas é relativo, né, cara? Eu acho que é... Sei lá. Não dá pra colocar nome. Eu também não tô ligado muito, não. É um bagulho... Pop. Pop também não é porque... Pop, eu sempre falo isso pra todo mundo. A galera entende muito a palavra pop errado. Isso. Pop é o que é popular. Simples assim. Tudo que virou popular é pop. Então pop não é um segmento de música, né? Não é verdade. Pop é o que é popular. É um black, né? Sei lá. Vou te perguntar, Gabi. O que que tu escuta? O que que tu curte, assim? Escutar? O que que tu escuta de fora? Puta, mano. Eu escuto muito... Post Malone. Não, conheço. Não? Não. Não. Não escuta o som. Tô ouvindo o Chris Brown, né? Ele solta um álbum agora enorme. Que eu tô ouvindo muito. Cara, eu tô numa fase que eu tô dando mais parecida de música. Eu percebi assim, eu não tô fazendo muita coisa. Antigamente o senhor era mais bitolado, assim. Eu produzia muito todo dia, escrevia muita música. Tinha dia que eu escrevia nove músicas. Doido, cara. Um dia, cinco. Na semana, eu lembro que semana eu fazia vinte músicas. Quinze. Isso semanal, mano. Então, tipo, eu tô numa fase assim, ainda mais que o trabalho começou a andar e que... Já produzi muito. Eu tô trabalhando em outras coisas agora, tô percebendo, assim. Eu dei uma... Eu nem tô ouvindo muito músico, porque eu paro pra ouvir a coisa minha que eu criei. Não tô ouvindo nada ultimamente, assim. São cinco meses pra cá. Que doido, cara. É que foi... É que dando mais parecida, mas essa semana eu já vou voltar, porque eu vou ter que voltar pro dia, montar um monte de coisa que eu vou fazer e não tem jeito. É isso aí. Maurício, lê os últimos recados pra gente. Nosso tempo é curto. Daqui a pouco o Gabi vai pra Band. Band? Vai pra Band. E hoje, daqui a pouco, deixa eu passar a sua agenda aqui. Cervejareia Tuca, hoje, dia 1º. Amanhã, dia 2, tem Mundo Bom, Fidalgos e Barum. Mundo Bom, onde é que fica? É... Gato Félix. Gato Félix. Tá aí. E dia 3, no Poa Clube. Vai estar domingo lá. Eu nem sabia os shows. Não sabia, tá aí, ó. Só vem. O Gabi só vem, né? Tá aí ele e o Tiaguinho. Só vem. Não sabia, mano. Lê pra gente aí, Maurício, os recados, por favor. Sim. A Maria, né? Me manda aí, senhor. Você tem como me mandar isso? Me manda, pô. Aí, Gabi, a Maria, a filha dela tá pedindo beijo aí. Maria, beijo. Tamo junto. É nóis. Catiele Flores. Gabi, manda um beijo pra mim. Beijos. Tamo junto. Letícia Ferrugem. Filho da Lenda só podia virar mito. É. Aí. Aí, boa. Letícia, tamo junto. A Nata tá pedindo beijo. Nata? Nata. Nata, beijo. É nóis. Tá pedindo beijo. Todo mundo ligadinho aqui. Uma pergunta. Quando tu falou ali, eu produzo e tal, dessas faixas que já estão na rua, como funcionou a produção? Tem alguém que produziu? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu produzi e o LK mixou e masterizou as músicas. Eu e o LK fizemos o trabalho só. Mas eu que produzi. Tu produz. Eu que produzi tudo. Eu produzo. Doido, cara. Que doido. Não sabia disso, velho. É, antigamente, pouca gente sabe, na realidade. Mas eu, quando eu tinha uns 13, 14 anos assim, eu comecei a trabalhar com trilha, mano. Montei umas trilhas pra band, SBT. Doido, velho. Então eu sempre mexi muito com programação. E aí só... Eu nunca tinha produzido música. Porque é muito diferente você produzir, tipo, a concepção de trabalho. De você produzir, de você fazer trilha. Porque trilha é outra viagem, mano. Assim, trilha é mais... Você tem que explicar uma imagem. A música, você explica um sentimento. Você fala pela pessoa. Então é outra ideia. E aí eu produzi só no meu álbum. Foi a primeira vez, na realidade, que eu sentei pra produzir. Tanto é que o primeiro álbum que ele produziu foi meu pai. Não foi eu. Sim. E esse segundo foi eu que produzi. Meu pai nem teve participação de nada. Nem de música. Nesse próximo, a coisa a gente já vai ter mais coisa junto. Porque a gente sentou agora pra fazer mais. Legal. Então a produção é tua. E a masterização, então, é o LK. Não sabia, velho. Não sabia mesmo. Inclusive, até... Nossa, eu vou fazer uma parada muito... Não, não vou nem falar. Na próxima vez a gente vai falar. Na próxima vez. Na próxima. É isso aí. Eu queria agradecer de verdade a toda a equipe aí. Rapaziada. Tamo junto. Vai ter um final de semana corrido. Vai ter um final de semana corrido. Bom, pô. E é bom. Eu fico feliz por ti. Fico feliz por ti, Gabi. Porque a gente acompanha já a tua carreira. Um bom tempo. Você acompanha a gente faz tempo mesmo. E que seja um sucesso aí todas essas escolhas. A gente tá aqui em Porto Alegre acompanhando. Sempre que chegar em Porto Alegre, passa aqui na Rádio da Metrô. É uma honra te receber aqui. Lógico. Tamo junto. Beleza? De verdade. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tá louco. Gente, obrigado. Todo mundo curtiu, assistiu. Infelizmente queria ficar mais, mas... É, mas é corrida. É correria. Isso acontece. Mas a próxima vez, prometo, vim com mais tempo e no horário. Legal. A gente vai pedir uma palhinha pra terminar, né? Mas a Rafaela tá dizendo aqui. A Rafaela Leal tá sempre participando, mas hoje não pôde vir pra ver o cara. Tá muito no sentido. Rafaela Leal. Rafaela Leal. Beijo. Próxima vez. Tô te esperando. Ediana Sanches também. Ediana Sanches. Tamo junto. Leti Oliveira também. Pediram uma palhinha aí pra finalizar. Qualquer uma, escolhe uma aí. Você já sabe qual é. Quando você vê o meu sinal. Tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Passa o shopping da tua pé. Já tá em casa. E não é pra ir tomar café. Tem café. Mas prefiro um chá que é pra relaxar. E te deixar louca. Tá aí, Gabi, na Rádio Nova Metrô. É isso aí. Vamos seguindo a programação com o Gabi. Cuidado. Agora são 17 horas, 7 minutos. Vamos lá. Nice. Salve, galera. Aqui quem tá falando é o Gabi. Eu também tô ligadinho na Nova Metrô, hein. Não, não. Fica calmo. Conta. Tudo bem. É necessário essa...